Olá bem pessoal vamos de dominância da btc que deu um dump aqui vocês vejam que caiu bastante isso indica o que que no primeiro momento aquela agulhada da btc aquela queda da btc arrastou o mundo cripto no primeiro momento mas no segundo momento as altcoins estão reagindo fortemente algumas inclusive voltando para patamares pré-crash pré-queda da btc isso significa que vem uma utilizam forte a dominância que chegou a avançar para dentro da nuvem fez a máxima em 41.56 naquela tracionada da btc e agora ela segue caindo é provável que ela vá retestar esse patamar de suporte aqui em 39 por cento lembrando gente que a queda da dominância da btc não significa desvalorização da btc só significa que a btc paulatinamente vai ocupar um espaço cada cada vez menor dentro do Market Cap de todo mundo cripto justamente porque ecossistemas é como ethereum polkadot Kuzama Cosmos cujo gás é atom vão ocupar espaços cada vez maiores em termos de custódia de tráfego de dados e riqueza em nível planetário hoje dados e riqueza basicamente transitam por sistema através de sistemas de ecossistemas é fechados com muita fricção como ios Android e uma ethereum uma polkadot Kuzama serão os ios de 2026 e provavelmente essas altcoins terão estarão capitalizadas na ordem de centenas de bilhões talvez trilhões de dólares é isso que vai acontecer e lembrando que a queda da da dominância obviamente não significa desvalorização da btc quando a Bitcoin tivesse aproximando de um milhão de dólares lá por 2026 2027 a dominância deve estar lá entre 10 e 15 por cento e a btc valendo um milhão de dólares ou seja a queda da dominância não significa desvalorização da Bitcoin só significa que ela vai ocupar um espaço cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto mas antes de terminar de falar da dominância eu queria falar da ferdesk da ferdesk essa gente essa plataforma de futuros que tá com uma promoção muito interessante quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo e realizar o primeiro depósito no montante igual maior que 100 dólares recebe um depósito bônus e até 600 dólares lembrando que esse depósito bônus não pode ser sacado vocês podem operá-lo é abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro vale muito a pena principalmente para quem quer operar com um montante maior do que o próprio capital sempre alavancando com responsabilidade voltando para a dominância gente na minha leitura agora a dominância vai sofrer um dump vai retestar essa esse patamar de suporte aqui em 39 por cento é possível que fure isso aqui essa queda da dominância esse que é do vendedor que se abre hoje é um forte indicativo de que vem uma alt-season poderosa por aí e muitas altcoins vão voltar para um patamar cotacional pré-agulhada da btc que que reagiu aos dados de inflação norte-americanos e é bem provável que a gente avance para 39 para romper de cima para baixo e dá andamento a essa alt-season forte que vai se desdobrar por aí daqui a pouco eu volto com XTZ com tesos vou fazer dote Kuzama que tem muita gente pedindo a Kuzama sangrou bastante e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco